Vídeos personalizados do irmão Biologa! Parabéns pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados do irmão Biologa, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo, já! Fale comigo! Canta, meu muni! Fala a boca! Silêncio! Com esse começo incrível e desrespeitoso que eu vim aqui dizer que eu assisti, fale comigo no final de semana, domingão, eu era minha gata no cinema! Rodrigo, é o amor da minha vida! Mas adivinha que tem duas pessoas, vamos fazer uma votação! Dessas duas pessoas, quem você acha que não foi ao cinema assistir Fale Comigo? Você vai tentar adivinhar? Votei em mim! Votei em mim! Votei em mim! E não foi por quais motivos só para o pessoal ficar por dentro aí? Primeiro, não ter namorado! É verdade! Então, não tem motivo de ir no cinema! Como não? Levar uma gatinha no cinema de filme de terror? Pra assistir filme, eu assisto em casa, meu irmão! As gatinhas eu faço outras coisas! Novos fãs que nos acompanham sabem que o tiozão do ar não teve condições de assistir o filme! Eu ainda não tô em condições ainda! Mas pelo menos você tá sentado aqui! Tá! O que já vou comentar! Se você tiver alguma dúvida, você fala alguma coisa, ou você tiver que a boca fechando o vídeo inteiro! Não! Não o que? Não, vou falar! Vai falar? Vou falar! Fale Comigo é um filme aí que tá bombando! Fez um grande sucesso lá! Faz tantos sucessos que já garantiram uma continuação! Não darei spoiler porque realmente é um filme de terror bizarro de da hora! Mas vou contar mais ou menos como que funciona! É, eu vi o trailer disso daí! É uma mão que lá... É uma peça, meu irmão! Uma peça! É! É! E aí parece que aquela peça onde você coloca aquela peça é uma peça amaldiçoada! Puta explicação de merda! Onde você coloca aquela peça amaldiçoada? Onde você coloca aquela peça amaldiçoada? Então eu coloco o quê? Eu coloco no chão ou não? Não! A casa que tiver aquela peça é amaldiçoada! Errou 100%, tá? Então cala a boca, deixa eu falar! Tá! Cala a boca aqui, meu irmão! Cala a boca! O básico da história que já está no trailer não é spoiler! O cara tem essa peça, que é uma mão cortada aqui! Eles contam que essa mão vem de um vidente, de um cara que morreu, que cortaram o braço dele e colocaram um tipo um gesso na frente! Que é uma mão de verdade por baixo da fila! Dizem que por baixo existe uma mão de verdade! É cheio de coisa escrita! Não existe uma explicação muito grande em cima disso, mas essa ideia eu acharia da hora! E acontece uma coisa que aconteceria muito no mundo real! Os moleque conseguem aquela mão e ficam filmando pro YouTube! Chama a galera, cola aí! Quem quer botar a mão aí? Se você falar pra mão assim, fale comigo! E você já viu um espírito na tua frente! Então põe o espírito na mão! Mas então é rapidão! Não tem muita fula! Você botou a mão ali e já! Não! Se você deu a mão e falou! Você tem que deixar! Me empresta 200 reais! Você vai vendo e pira! A galera tá igual tá vendo! Ninguém vê! Só pra você curte! Escreve quando o cara fica preto! E aí você vê o cu! Escreve quando fica a mão e a verdade existe! Aí se você falar! Pode entrar! Eu deixo você entrar! Aí que o pau come! Mas precisa de bagado! Não! Entra na casa você! Você incorporado! Os prendeiros! Os prendeiros! Então ninguém que acha que é feito! A virtude dos caras de galera! Vai lá pra ver o que é! E não pode ficar mais de 90 segundos! Não pode dar bosta! Aí não dá pra... É óbvio! Ninguém resiste! Ninguém resiste! É uma desgraça! É aquela ideia meio chamada! Mas não é igual chamada que todo mundo que viu a feita a mão suada! Ali vai dar uma merda ou outra dependendo da situação! Não existe regras! Afinal o demônio não criou um tabuleiro de regras! Não! O demônio faz suas próprias regras! Isso! Então a menininha principal fica mais tempo do que devia! Daqui pra 20 não vou contar mais! Fica no trailer nisso! Que começa a dar bosta! Também tem outras pessoas que vão lá brincar nesse negócio! Tem a criança! É a criança! Porque a criança é a pior parte de todas! Não é a cancinha! Pior parte positiva! Positiva! O que? Não acredito! Chega a ser tenso! Você fala... Mano, nem quero mais ver essa... Ô louco! Tem um momento que é tão pesado! Dá susto! Dá susto! Mas ele vai pesado! Porque carregava a cara! Que desgraça tá rolando! É a ideia legal pra cacete! E as coisas que acontecem... São tensas! Tem menine! Então tem uma menine! E lá vamos nós! Tá na cara do trailer que é uma menine! Né? É menino! 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 Aquela menina ali que eu acho que ela é uma menine! Do sexo menino! Tá! Em um momento no filme teve uma legenda que fez... Porque elo! É o quê?! Porque elo! Aí eu falei... Mas eu entendi! É! Vai que lá na gringa... Eu não pensei a atenção que tu falou! Realmente falou desse jeito! Porque a menina é menine! Tá! Mas o filme em nenhum momento perde tempo... Focando na sexualidade da menina! Ela é aquela menina meio machona! O estilo dela bem skatstone! Nada disso! Não tem! A não ser essa legenda que você viu! Porque elo! O resto do filme segue o barco normal! A personagem é super legal! Não fica focando que ela é isso! É o mundo comum! Tem elo 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 elo! Pinto pinte! Chachote chachote! Anos! Anos! Tem tudo hoje em dia! Tá bom! Então é isso aí! Não interfere! Não tem nenhum problema! Eu só achei curioso essa legenda bagunçada no meio do filme! Acabe com meu sofrimento! Mas eu acho que não é culpa do legendador! Não é culpa do legendador! Tá bom! É culpa do... Veio assim! Veio assim! No filme o jovem deve falar com um termo neutre! 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 O nome neutre é a cabeça de Mipique! Tu tá certo! Tá certo! Então, tirando isso... Eu só falei pro Carlos Agra... Eu só percorro... Ela falou muito! Já falei muito! Mas é que é divertido! Não é! Você tá uma assustada! Eu só tô pensando nisso agora! Eu quero que se pare! Então, o filme no geral... Pra quem curte filme de terror... É do c******! É legal mesmo Tem um final bom É tenso Dá nojo, dá medo Dá arrepio Cumpre 100% o que o filme oferece O filme dos jovens Tem uma de jovenzinha no final das contas Tem um momento divertido, se eu fosse jovem Não é exotário, ia chamar o Olá Fênix Todo mundo ia querer botar a bola Porque ela ia dar a cut Então a ideia é bem atual E funciona muito bem E já comentei no continuação porque fez um grande sucesso Você gosta de filme assim, eu curto Você vai se divertir para a caceta Qual sua nota primeira? Eu vou dar uma nota aí Isso, vou dar uma nota aí É uma ótima nota aí Eu quero que você dê uma nota neutra Neutra Tá bom É que meu número já é neutra Tá bom Nove Nove neutra Nove Caraca, nove Caraca, nove Ah sim Porque assim, eu ia dar um monte Neutra Mas é um filme e ele cumpre tudo o que ele oferece É um filme de jovem, de terror Que assusta, que é tenso Que é violento, para um cacete Eu paguei um pau Fale comigo E recomendo para vocês assistirem o cinema Porque para levar a gatinha e tomar sucesso é da hora Ai que legal Ah, eu tô indo lá agora Finalizando esse vídeo com o nosso grande cantor, Mutinho Que o mundo tá cantando é fácil decorar Só presta atenção no que o mundo vai cantar Canta, meu mundinho, vai Acabou o frio, acabou o frio, acabou o frio Tá quentinho, tá quentinho E aí E aí E aí E aí Lacha em baixo Diyorlogo É a cabeça de mim Pede Copa em todas as nossas porcarias aqui Lacha Ponto em baixo Logo Ponto Com Ponto Ah, 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 ah!